Olá galera, eu sou o Ed. Eu sou o Giva e esse é o nosso canal Vídeo Beer. E hoje falaremos sobre capas emblemáticas, capas marcantes aí do mundo da música. Capas de disco, claro, né? Capas de disco. E tem coisas aí, tem capas aí que tem gente que nem conhece, mas não conhece a banda. Não conhece a banda, nunca ouviu o som, né? Mas de tanto vem camiseta, de vir em vários lugares. Um exemplo é aquela capa do Nirvana. Sim, sim. A capa ali, todo mundo conhece. Até quem não gosta, quem não curte, conhece a capa. Sim, e aí vocês vão ver mais algumas aqui. Nós não conseguimos fazer mais capas, porque tem muitas, tem 50 capas que são bem icônicas na história da música. A maioria que fizemos aqui é de rock, simplesmente porque foi através dos anos 50, dos anos 60, pra cá, que começou essa preocupação em fazer um trabalho bem artístico na capa. E o rock foi quem se empenhou muito pra isso. E depois acabou espalhando pra outros estilos também. E um detalhe, nem todas as capas que a gente vai falar, a gente tem o disco aqui. Sim, sim. Mas é isso aí. Enquanto nós estamos aqui, esperando a sua inscrição, roda a vinheta! Pessoal, e a primeira capa que a gente vai falar, a mais emblemática, uma das mais emblemáticas é do Beatles. O álbum de 1969, o álbum Obby Road. Sim, sim. Aquela famosa capa lá do... A banda atravessando na faixa de pedestre. A rua foi fechada pela polícia londrina para que cerca de 15 minutos a banda ficasse atravessando pra lá e pra cá. Até chegar no ideal da capa. Pois é, se eu não me engano foram 8 fotos, uma coisa assim. E aí até chegaram na foto perfeita. E eles iriam fazer de início, tirar as fotos lá nas montanhas de Malaia. Sim. Mas mudaram de ideia e resolveram fazer dessa forma. Inclusive essa capa é a que mais tem meme por aí. Pois é. A capa é tão famosa que o lugar em que eles tiraram a foto se tornou ponto turístico só por conta dessa capa. O pessoal vai lá só pra tirar foto daquele jeito da capa. Daria um vídeo. Daria pra fazer um vídeo só falando dessa capa. Porque histórias tem muitas, muitas histórias. Então se você quer nos ver falando, comentando sobre essa capa. Fazer um vídeo especial pra essa capa. Deixe no comentário aqui embaixo. É isso aí. E outra capa que todo mundo conhece, que tínhamos até mencionado no início do vídeo. É a Nevermind do Nirvana, que foi lançada em 91. Pois é. Tem gente que usa inclusive uma camiseta com aquela imagem achando que é marca de roupa. A marca Nevermind. Pois é. E o produtor, o diretor Robert Fisher, ele queria a princípio que fosse um bebê nascendo. Na verdade o Kurt Cobain pediu, né? O Kurt Cobain pediu pra... Pra que fosse uma foto de um bebê nascendo debaixo d'água. Sim. Ele foi procurar em livraria, em biblioteca, livros de parto que tivesse algo nesse sentido. Achou, mas era muito chocante. Era muito chocante. E além de não estarem tão nítidas, ia ser muito chocante fazer uma capa dessa forma. Sim. E o Fisher acabou conhecendo um fotógrafo que fazia fotografia de bebês debaixo d'água. Era especializado nisso. E aí foi uma mão na roda, né? Porque aí ele acabou contratando e eles perceberam, a banda percebeu, que o custo de tirar as fotos debaixo d'água seria mais em conta do que ter que pegar direito de fotografia, né? E ser muito mais trabalhoso, conseguir os direitos e tudo mais, né? Sim. E até os custos mesmo seriam maiores. Talvez não ficaria tão marcante se fosse essa foto. Talvez não ficaria tão marcante. E na foto, vemos o bebê Spence Eldon sendo manipulado ali pelos pais para poder tirar a foto, porque deu trabalho. Sim. Tiveram que fazer aí mais de várias e várias tentativas. E fizeram também uma... Meio que um... Não posso dizer. Colocaram um boneco ali. Ah, sim. Fizeram um teste com o boneco antes da fotografia, né? Para não acontecer nenhuma tragédia. Os próprios pais também é quem ajudaram, né? A fazer a fotografia. Então, acabou ficando mais fácil. É... O tempo, né? Porque para tentar deixar do jeito que eles queriam aquilo ali... Sim. Para tentar uma criança... Um bebê, né? Difícil. Complicado. Até aquela nota que aparece na fotografia, na verdade, é um... É para tirar um pequeno erro que tinha na foto. Sim, sim. Sim, sim. Quando uma luz bate sobre um prisma cristalino, a luz sai do outro lado em diferentes ângulos e em cores separadas a olhos nu. É, e a explicação para essa capa tem inúmeras, né? Tem inúmeras explicações. É muito subjetiva. Tem muita relação com as letras, as músicas. É difícil porque a banda nunca falou sobre esse... As pessoas vão fazendo bastante especulações, né? Mas tem... Essa capa é... É... Fazendo conjecturas, né? Porque não dá para saber o certo. Inclusive, é um dos discos que está na minha lista para a minha coleção. A fotografia tirada para o primeiro álbum do Elvis Presley, de 56, foi tirada em julho de 55, na Flórida. Vou ler aqui o nome do lugar, que eu não sei. É um evento... É o evento que ele fez em Fort Homer... É... Fort Homer... Hustling Armory, né? Em Tampa, na Flórida. Uhum. Capa icônica também. É, uma das mais famosas do mundo também, né? E outra capa que a gente tem aqui é a do álbum do Van Halen, de 84. O álbum é em 1984, o nome do álbum. Isso aqui é uma fotografia que foi retocada, né? Do garoto aqui. A única coisa que eles incluíram foi as asas e o mármore. E o mármore, sim. E o chocolate. O cigarro. O cigarro é de chocolate. É de chocolate. Você acha que essa capa seria aceita hoje? Jamais. Nem o cigarro de chocolate tem mais, né, meu? Nem, não, tiraram, né? É isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, deixa aqui na descrição. Muito embora... É, a gente vai fazer uma série, né, de... Sobre capas icônicas. Porque tem tanta capa pra falar que não daria pra fazer em um vídeo só. Ou melhor, até dá, mas daria um vídeo longo. Sim. Então a gente vai fazer um... Inclusive nacionais, né, né? Nacionais. Internacionais e internacionais. Então em breve a gente vai fazer outros vídeos aí. Quem quiser colocar nos comentários aí alguma capa que vocês acham que seja a capa mais emblemática, deixa aí. E por quê? Né? É isso aí, galera. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.